Eu sou a amiga do canal Alegria do Sabor, sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos fazer uma receitinha maravilhosa como nós estamos no friozinho nós vamos fazer um caldinho de aipim e esse caldinho de aipim vai ter bacon, linguiça, aiporó e os temperinhos. Agora chega de conversa e bora para a receita. Ah gente, esqueci de um negócio. Antes de nós irmos para a receitinha, nós temos uma nova parceira chamada Coruja Chique e ela tem produtinhos maravilhosos, cheirosos e um preço bem acessível, tá? O nome desse produtinho que ela mandou para mim é baunilha com coco. Antes de vir para a gravação, eu passei esse baunilha aqui com coco e a cozinha está um cheiro maravilhoso que vocês também vão gostar. Corram lá no Instagram dela que ela vai ficar muito contente, tá bom? E fala que vem pela alegria do sabor, tá bom? Isso aí. Isso aí, né, Branguinha? Aham. E gente, vamos dar uma força lá para o Coruja Chique porque é bom tanto para o canal quanto para a parceira. Então corram lá mesmo, tá gente? Sigam o Instagram dela e deixem recadinho lá, curtam as fotos, tá bom? Para ajudar o canal e para ajudar a nossa parceira, tá bom gente? Né, Mãinha? É isso aí. Agora chega de conversa e bora para a receita. Gente, eu vou cortar aqui duas cebolas picadinhas. Aqui tem mais ou menos uns 180 gramas de bacon picadinho, picadinho também. Duas linguicinhas dessa aqui, ó. Também vou picar. E um pedacinho de alho poró que também eu vou cortar. Tudo bem picadinho, tá? Vamos lá. A linguicinha, ó. Eu parto ela aqui. Eu parto ela aqui no meio, ó. Ó. Aí eu venho aqui, ó. E corto pedacinho desse assim, ó. Que a gente vai fritar, tá? Ó. Quem quiser tirar a pelinha, pode tirar, meu amigo? É, eu esqueci de tirar a pelinha, eu tiro mesmo. Aqui tá o peito, tá? Aí eu corto as tiras. Agora o alho poró, tá, gente? Vocês podem fazer assim, ó. Vocês podem fazer assim, ó. Corta aqui, ó. Corta os pedacinhos direto, ó. Agora a cebola. A mesma coisa, ó. Coloca aqui, ó. Colocar uma colher. E um pouquinho de óleo. Agora eu vou colocar ali a linguicinha e o bacon pra fritar, tá? Esse bacon, gente, ele tá com um pouquinho... Um pouquinho banha, né, maninha? Não tem quase. Ele tá bem marinho. É mais a carminha mesmo, ó. Mas se o seu bacon tiver mais gordurinha, você não precisa colocar o óleo, né, maninha? Beleza. Esse é bem... Era bem carminhinho, tá vendo? Ele não tem banha, não. Aí deixa aqui. Eu quero esse aqui bem fritinho, tá? Então não precisa ficar mexendo, nada. É só deixar aqui paradinho. Que vai fritar e vai mexendo assim, ó. Vai fritando um pouquinho, aí vocês vão um pouquinho, mexe um pouquinho. Até ficar bem fritinho, tá? E quando o frito vem, não se esqueça de dar uma porcinha no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações. Deixe um like, gente. Like, like, like. Pra gente, né, branquinha? Isso aí, gente. Dá uma porcinha pro canal. Uma porcinha. Pra ajudar o canal a crescer cada dia mais. Isso aí. Tá bom? E voltamos pro beijo. E é isso aí. Tá cheiroso, pessoal, né? Que delícia. Esse calzinho é tudo de bom. Nesse friozinho, gente. Gente, depois é melhor não, né? Gente, ó. Aqui já tá bem fritinho. Tá vendo? Não tá forrado, não. Ele tá no ponto certo. O que eu faço? Eu venho aqui, coloco um pouquinho de alho. Alho é a bolsa. Existe que a gente gosta de um... Bastante alho, né, gente? Pode aqui pra eles verem. A gente vai botar. Olha aqui. Tem muito alho aqui. Tem mil de pão. Alho é boa, gente. Ó, eu coloco um pouquinho de alho. Aí, joga a cebola que vai dar uma alinha. Gente, esse barulhinho é tudo de bom. Pode colocar o alho poró, tá? Eu já falei pra vocês que eu tenho esse potinho aqui, né? De massinha de molho de tomate. Aí eu venho, tiro. Cuidado quando tirar pra não ficar... O plásticozinho caiu na comida, ó. Tirei um. Aqui eu tô colocando só dois. Molinho de tomate. O fogo tá no mínimo. E vou mexendo aqui, ó. Mexo, paro um pouquinho, mexo. Aqui eu tô colocando mais um, tá? Foram três. Aqui, gente, eu coloco um pouquinho de pápica defumada. Um pouquinho de coloral, porque eu já coloquei o molhinho vermelho. Então eu não preciso usar tanto coloral. Coloco um pouquinho do sal, né? Vocês podem usar o salzinho, aquele que vocês preferirem, sal rosa, sal branco. Eu tô usando aquele salzinho recuperado. E já tá um cheiro muito bom. Um cheiro delicioso. Já derreteu também aquele molhinho de tomate que eu deixo no congelador. Ele já derreteu. Aí a base dele aqui tá pronta. O que que eu vou fazer agora? Eu vou bater o aipim com um pouquinho de água e vou jogar o creminho aqui, tá? E aí eu apuro no que precisar mais. Um sal, uma salsinha. Se eu achar que tá muito... Que eu quero uma coloração maior, eu coloco mais um pouquinho de coral. Aí eu faço os ajustes. Gente, ó, esse aqui já tá cozido, tá? Eu cozinhei, tá bem molinho, ó. Bem molinho aqui. Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou bater pra dar o creminho. Aí eu venho aqui. Tem mais ou menos meio quilo, né, mãe? Tem dinheiro. Eu venho aqui com a água e tudo, tá? E vou colocando aqui no liquidificador. Agora o que que eu faço? Eu venho aqui com o que eu bati e coloco esse molhinho. Olha que delícia, olha. Tá lindo, né? Nossa. Tá muito lindo. Olha, cremoso, gente, ó. Ah, qual que é o nome desse negócio, mãe? Esse aipim manteiga. Por isso que ele é bem amarelinhozinho, ele é bem macio, né, mãe? É, eu compro na feira e também tem um senhor que vende pertinho da minha casa. Agora vem e vou dar uma mexidinha. Aí se achar que precisa de um pouquinho de água, coloca. Eu vou colocar uma colher de manteiga aqui, ó. Dá um paladar. O sal, o temperinho. Vocês ajustam aí do jeito que vocês acham melhor. Aqui eu vou colocar um pouquinho de salsa também. Aqui, ó. Vai dar aquela corzinha que ele... Diferencia. É. Quando tá pronto, aí coloca a salsa, tá? Olha o brinquedo. Olha. Ai, tá muito bom. E tá muito cheiroso. E tá um friozinho, gostoso, caldinho. Aí coloca, pode colocar uns croutons. Pode colocar também uma torradinha, né? Comer só assim, purinho, com a pimentinha. Nossa, que delícia, gente. Olha que delícia. Aqui eu vou servir, tá, gente? Eu vou limpar aqui a bancada e já volto com vocês, tá bom? Gente, agora chegou a melhor hora. A hora que eu gosto demais, né, Branquinha? A hora de quê? Prova e deixar a Branquinha com vontade. É, verdade. A Branquinha prova também. Tá, vamos lá? Eita. Gostou? Muito gostoso. Bem cremoso. Ficou muito gostoso. Se vocês quiserem colocar uma pimentinha também, fica tudo de bom. Eu não coloquei aqui, não. Gente, tá muito gostoso. Olha esse caldinho. Ficou sensacional. Sem brincadeira, tá? Nesse friozinho, tá esquenta, é tudo de bom. Faço aí na casa de vocês. Pode colocar uma pimentinha calabresa, uma pimentinha, né, outra pimentinha que vocês tiverem. Coreana. É, pimentinha coreana também que a gente usa muito aqui em casa. Branquinha gosta muito. Tá tudo de bom, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha de hoje. Foi feita com muito carinho pra você, cada um de vocês que tem nos ajudado, que tem compartilhado os nossos vídeos, que tem estado conosco nessa caminhada longa, nesse período do YouTube, tá bom? Por hoje eu fico por aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.